Você foi cirúrgico também, hein? Porque o Mano entrou e o time só ganha. Com o Filipão, a coisa estava feia. Na verdade, o Mano Menezes é um treinador. Eu não suporto ele, não gosto dele. Se passar de um lado, eu estou no outro. Ou se quiser vir no mesmo lado, aí tem que ver quem sai para o lado, né? Mas que ele é um treinador diferente na parte de arrumar o time, de posicionar, só para ver a defesa do Palmeiras, como ela se posicionou durante esses últimos quatro jogos. Se eu não estiver errado, acho que falou nove gols e um gol tomado só. E outra coisa, né? Como eu não tenho algumas coisas que acontecem no futebol, que a gente fala do nosso... Mas ele é largo, né? Porque você sai de um time que tem 18 derrotas, que ele não... 18 jogos não consegue vencer. Aí você vem para um time pronto, que está em terceiro lugar, que perdeu a classificação pouco, e para um time que tem várias variações de jogo, e que você só precisa acertar um pouquinho a sua defesa, e o que ele mais sabe é isso, mas ele é um baita do treinador. Não vai ser campeão, mas tem tudo para levar o Palmeiras a Libertadores. De qualquer forma, foi um clube que estava só perdendo, né? O Natal está chegando. Vamos apostar 50 pares de sapato lá do Walter Sintra? Eu prefiro apostar 50 mil reais. Não, isso eu não tenho, pô. Tá bom. Então vamos apostar 100 pares. 100 pares de sapato Ravarilo. Palmeiras não chega. Eu sou Palmeiras e você quem? Você tem que escolher um. Não, eu te falo, Palmeiras não ganhou um título esse ano, não ganhou nada. Não, mas... E não vai ganhar. Para mim vai ganhar o Brasileiro, e você aposta em quem? Eu aposto no Corinthians. Ah, então eu aposto mil pares de sapato que eu sei. Eu sou Corinthians. O Corinthians não tem chance nenhuma, o Corinthians é ruim, roubou o Bahia ontem, toca com o Bahia aqui na lapela. Então fala o seguinte, fala o programa do Bahia e não fala nada do Corinthians não para você dar audiência. De qualquer forma, Milton, era um time... O Neto, 100, é Neto. Ser Corinthians... Sem pares. O Walter Sintra já vai mandar fazer lá. Mas se ninguém ganhar, damos 50 pelo menos, né? Ah, pelo menos isso. Tá bom.